Ah, mano, eu não bani Kaiça, olha o que tem do outro lado. Kaiça, né? Talvez, mano, nesse jogo eu cogite fazer um esquema que o Luizinho me recomendou ontem. Ele me recomendou atestar o Chaco Pio, pra fazer o Chaco Pio. Vamos ver o que talvez eu faça isso, né? Ainda bem que o cara pegou Leona. Eu prefiro jogar contra Leona do que contra Galho. Vai ter que ser pressificácia cósmica, rapaziada. Peraí, mano, essa pressificácia, ela não dá mais CDR no meu cooldown, né, mano? Aceleração de habilidade. O outro é aceleração de feitiço, de invocador e aceleração de item, né? Pô, mano, consigo ver que essa é uma matchup que eu tenho que pegar exaust, mas eu não vou pegar, mano. É bom eu pegar exaust, mas eu não sei jogar de Chaco sem flash, véi. Ai, mano, peraí, véi. Vou pegar biscoito, foda-se. E vamos nessa, galera. Olha eu pressionando uma Leona. Olha que gostoso um Chaco suporte pressionando uma Leona. Bate aqui, bate aqui que dá tempo. Ai, esse garoto. Vai ter o hard não, Leona. Tamo na sua mente. Eu vou ter que respeitar a matchup agora até o nível 3. A Leona nível 2, ela ganha de mim. A não ser que ela dê o E em cima da minha box, ó. Se ela der o E e eu tiver na box, eu ganho. Eu vou beitar o Chaco. Ó, vou beitar a Leona. Eu quero que ela pule em mim, porque a Ujir tá aqui. Não precisava disso não, mano. Eu já ia pegar a kill, véi. Nice. First Blood pra nós. Maravilha. Fizemos o básico aí. Botei uma boxinha boa. Vocês viram que a Leona deu o E no Ujir e tomou o fio mesmo assim? Não precisava do flash do Ujir, mas tudo bem. Flash Leona. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Manda o salve do desespero, meu bombom, que o Prime é teu. Lucas, como que é o salve do desespero? Ai, meu Deus. Nossa. Salve, Lucas. Já vem deslizando o bombom aí, Luquinha. Eu vou upar dois níveis na box, porque eu tô contra uma matchup melee, rapaziada. Kha'Zix e Leona. Então, upar a box aqui é bom. Vou tentar fazer a Leona me engajar. Eu quero que ela me engaje, ó. Eu tô aqui de propósito. Ela sabe disso e não vai vir pra cima, né? Ó, vem, Leona. Vem, Leona. Eu quero que você venha, mano. Vem, vem. Gastei o quê, vem? Acho que eu tô deixando muito na cara que eu quero que ela venha, né? Vai passar aqui não, amigão. Aqui você não passa, Leona. Aqui você não passa. Aqui você não passa não, mano. Ai, velho. Como eu queria essa kill, velho. Eu quase solei a Leona, mano. Vocês viram que zica? Eu literalmente quase solei a Leona, mano. Brabo, né, mano? Monstro, né, cara? É porque eu tô upando as bocas. Tá dando muito dano, velho. Que esperto, não. Já vai pra base, meu delegado. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Nice, hein, rapaziada. Se falar que nós não lançou a nervosa, velho. Boxezinha aqui pra proteger a MF da Leona. O Juninho morrendo, empurrando a Kaisa pra ult da MF. Porque o Fer empurra o cara, né? Ele fica com medo de você. Por isso o nome Fer dá spell. Ah, vai, Juninho, vai, Juninho. Não, Juninho, onde você tá aí, menino? Juninho! Ô! Ô, menino. Mano, enquanto a Riot não arrumar isso, o Chaco vai ser um cocô, mano. Enquanto a Riot não arrumar isso, mano, de eu poder controlar o Juninho enquanto eu tô morto, mano. O boneco vai ser isso aí que vocês viram, ó. Isso aí que vocês viram, ó. O Juninho ali, ó. E aí, mano? O Juninho vai ficar igual um idiota ali, mano? Não tem como movimentar ele, não? A Leona acabou de morrer, né? Esse aqui daí vai esse cara. É o mínimo que nós pode fazer, velho. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. O cara tepa de malfighting não tem ult. O Cazix tá jogando bem, mano, e ficar farmando em nós aqui, mano. O cara tá full farmando na gente, velho. Tá gostando de farmar, viu? Ele tá real gostando. É, dói, não dói, Cazix? Tirei metade da sua vida sozinho, né? Dói, não dói? Você sentiu a potência do Shaquinha. Ai, mano, faltou tão um pouco pra gente pegar o first brick, velho. Bora, bora, nós. Tem que pegar esse first brick, velho. Bora, 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 nós. Que loot, velho. Calma, Udyr. Calma, Udyr. Calma, Udyrzão. Calma, galera. Isso tá muito feio, velho. Agora o Cazix vai descer aqui e vai limpar nós tudo, mano. Agora corre, mano. Vai vir um Ryze ultando. Tá, o Cazix tá lá em cima, pelo menos. Hum, isso foi ruim, velho, viu, mano? A gente, pelo menos, pegou a torre, hein? Mas não foi muito bom, não, isso aqui, velho. Salve, Marquinhos. Se fala M de boca aberta, eu deslizo o bombom. Tá querendo o cara mojo, né? Mas eu vou falar. M. Nossa, eu fumei a Caixa, velho, junto com a N. Brabo. Bora, galera, bora, galera, bora, galera, bora, galera, bora, galera. Nossa, mas vai tudo ser caidado, velho. Eu acho que eu morro pra Leona aqui. A Caixa tá aqui de lado, o Cazix também. Ó o Chaco de Flash, como vai, ó lá. É por isso que eu pego o Flash nele. Que maré de azar é essa, quem é? Gil, esse é o League of Legends, mano. A má fase, ela bate. Pra todos, não tem como. Mas é só você saber lidar com ela. Mas não tem problema, não. Tá safe, tá coisa linda. Tá beautiful. Tá tendo treta do meu lado aqui. Calma, galera. E matei, matei. Acho que eu matei. Acho que eu matei a Caixa, boa. Juninho tancou a Bubble. Juninho tancou o Q da MF, é isso. Valeu, Juninho. Ô, Q da MF não, Q das 8. Tá, o drag tem que ser nosso. A gente só precisa de ficar pegando esses 1 drag, mano. Que a gente ganha muito tempo, velho. Tinha que ser Baron, mas vai ter que ser drag, velho. Só não sei o que eu faço de próximo item agora, rapaziada. Disse para um abraço do Maníaco pra ir de full dano mesmo, talvez, velho. Abraço do Maníaco. Corta cura, pode ser interessante. Banshee é bom. Mano, será que eu faço Banshee? Não, 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 não. Tem que ser abraço do Maníaco. Vamos de abraço do Maníaco. Mas eu acho que eu posso fazer abraço do Maníaco e Banshee, mano. Ou abraço do Maníaco e Void. Vamos ver como é que vai estar os itens dele. E olha que loucura. Tem 4 campeões de bota de MR, mano. 4. Loiteira, né, mano? Olha a faca no cozinho. Ihuuu. Nossa, na hora que eu ia dar o Shesky no cara. Olha, ele vai pisar nessa box. Se ele pisar, nós mata. Olha a box, 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 família. Vem com nós, vem com nós. Só faz o Baron, família. Só faz, só faz. Deixa eu botar o Juninho lá pra tankar. Que isso, Malphite. Precisava disso aí, não, mano. Juninho, por que você não quer se mexer, Juninho? Rise pisou na box, perfeito. Vai, Juninho. O Juninho tem que morrer, mano. O Juninho tem que morrer, porque ele dá muito dano no Baron. Receita na Deez, hein. Aí, mano. Acho que eu devolvi o mesmo dano ali, na mesma proporção. Mas doeu, hein. Tá, minha função agora é botar várias box pra nós fazer esse Sheskyzinho mid. Era interessante o Malphite tá top, acho, pra nós pegar aquela T1, ó. Nós precisamos pegar as T1, mano. Ó, o Kha'Zix tá low, mano. Quer ver que o meu Flash vai fazer falta pra ir lá matar ele? Perde essa Banshee aí, pra ser legal de ser besta. Olha o Udyr, galera. Como o Locomove. O Udyr não tá ligando muito, não, mano. Ele não tá importando, não. Nice, ganhei a assistência dele com a boca. Ah! Família! Família! Beleza, tô de boa. Tô tranquilo. Aparenta e está tranquilo, galera. Será que é o Aparenta e está tranquilo? Vamos nessa. Vamos nessa. A bobo pegou em mim. A bobo pegou em mim. A bobo pegou em mim. Vai, Juninho. Incomoda ele. É seu papel, Juninho. É seu papel, Juninho. Incomoda, incomoda. Até ele não aguentar mais. Até ele falar, meu Deus, esse Shack é chato. Tá bom, Juninho. Tá bom. Olha a box, minha família. É só box calculada, mano. É só box calculada, mano. Já mata esse bobo aí. Aê. Isso, flash. Isso, isso. GG, mid? Acho que almoçar, né, galera? Fazer o fácil, né, mano? Olha o Deer como vai. O campeão mais roubado do L.O. atual. Olha lá o boneco dele lá, ó. Vamos nessa. Quê? Foda-se. Não tem dano pra matar ele. Ó, matou. Não, meu bombom. Deus tem o melhor pra mim. Amém, mano? Que isso, velho? Pelo amor de Deus, velho. O que que tá acontecendo? Só pra ele ficar ligado, esse Ryzee. Pra ele ficar ligado. É só pra ele ficar ligado. Vai, galera. Vai, galera. Vai, MF. Beleza. A Anne vai ter que ficar num cantinho aqui e matar alguém, mano. Ó, eu tenho visão com box. Ó, alguém vai pisar nessa box. O Anne, confia. Ah, o Kha'Zix morreu. Eles não vibaram, não, mano. Cadê a Zonyas? Cadê a Zonyas que eu tinha comprado? Eu não tinha comprado uma Zonyas? Isso, pisa na box. Isso, isso, isso. Isso, isso. Olha lá, vai lá, Juninho. Estoura nele lá. Isso. Vai. Isso aí, beleza. Aí, ó. Isso, galera. Boa. Jogão, hein, mano? E aí, ó.